Nós temos um concurso de cartazes pelo Lions Internacional, que chama o concurso pela paz, o cartaz pela paz. Então é um concurso que abrange o Lions em todos os países, são mais de 200 países, mais do que os países abrangidos pela ONU. E a temática, cada ano, mas é sempre sobre a paz. E é para crianças de 11, 12 anos e são selecionados os melhores, pode selecionar, digamos, o melhor por turma, aí encaminha para o Lions, é feita a seleção do melhor e isso é encaminhado para o Lions Internacional. O cartaz que recebeu o melhor, o primeiro lugar, a criança vai para a ONU, junto com os pais e o professor. E a diretora também? A diretora também. É só você dizer que é a professora. E recebe tudo pago, essa viagem, além de um prêmio de 5 mil dólares. Já tivemos um aluno aqui do Paraná, da cidade de Gaúcha, do município de cidade de Gaúcha, que foi e tirou o primeiro lugar. E teve um outro que ficou em quarto lugar, não sei em qual. Tudo bom? Então eu perguntaria às professoras se isso seria possível aplicarmos aqui nas duas escolas. A Sandra falou que tem alunos de 11 anos. Tem, 11 anos. E você tem de 12, não tem? De 12. E olha, tem os cartazes aqui, não sei qual o assunto é, mas tem alguns alunos aí de 12 anos, 13, que são uns artistas incríveis. Eu posso encaminhar para vocês por meio eletrônico? Pode. O regulamento, o regulamento. Porque daí tem, ele está em vigência agora, mas tem prazo. Porque daí vocês podem fazer uma atividade de educação artística. Eu falo em do modo, inclusive. E aí o próprio colégio pode selecionar, digamos, os três melhores de cada colégio. E encaminha para nós. Como nós já fizemos até com concurso, dando prêmio aqui na escola. Lembra, professor? Sim, da redação, mas esse é de cartaz. É, legal. Então envolve a disciplina de arte. De arte, certo. Mas que legal. Então, vamos fazer nossa reunião? Vamos lá. Deixa eu ver onde nós vamos. Espera aí, eles estão lavando lá. Vamos ver se a biblioteca... É, porque elas estão pintando.